Não tenho bateria. Fudei a moto. Como é que é malta? Bom dia! Hoje vamos fazer aqui um videozinho na Escola de Enduro. Na escuderia está aqui a malta toda. Temos igual a carros. Temos aí também o Gonçalo. Temos aí também a Rita. Vamos agora por... Vamos agora por as motos no parque fechado. Eu nem tive tempo de lavar nada. Como sempre. Mas olha aí. Brutal. Está igual a gente. Motos no parque fechado. Espésima corrida, mas não é. Vai ser só tipo um eventozinho de coisa de Gonçalo. Temos aqui uma Gas Gas. Olha só a pista. Olha também que a pista tem. Tem uma Gas Gas nova, novinha, mas está bem muito fixe. Temos aqui o Moscovarna. Tem uma Sherk, uma Sherk brutal. Este rapaz anda muito bem. Aqui temos os Atomics. Temos aqui uma Gas Gas. Uma Gas Gas muito fixe. Do João Tiago. Vocês viram no ultimo video. Temos aqui uma 65. Sim, foda. Vai dar fixe. Temos aí as grandes DTS do Off-Road Camp. Ou já agora, quem tiver interessante, com interesse, vejam essa cena do Off-Road Camp. Que é tipo uma cena brutal. Que vos ensinam também a andar de moto. E que vos ensinam muitas táticas a passem por lá. Que é brutal. Ou assim também é isso. Está mesmo brutal. Temos aqui uma grande DRZ. Uma moto que eu sempre quis ter. Isto é um grande canhão. Antigo, mas isto é grande canhão. Temos aí outro. Este rapaz também não está bem. Esta outra. Toda a malta que aqui está anda bem. Qualquer pessoa que anda melhor como ela achou. Uma DRZ muito fixe. A moto está com um estilo. Meu, brutal. Esta tenda é da Rita Vieira. Temos aqui uma moto Trial aí. Uma moto Trial. Olha, a primeira vez que fiz na vida é uma moto Trial. Nunca tinha visto. A sério? Sim. É da Rita Vieira. Uma pelota que anda muito bem também. Muito fixe. Muito fixe mesmo. Temos aqui também. A Yama WR dela. Uma WR incrível. Meu, foda. Isto é mesmo brutal. 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 Fogo. Acho que é a moto de competição dela. Muito fixe, mano. Muito fixe. E temos aqui a tenda do Gonçalo. Brutal, mano. Uma besta fixe mesmo. Material in Conditions. Mas já viram os plásticos? Ou seja que chumbeida pequenininhos, mano. Tem aqui um tranquezinho. E é brutal, mano. Muito fixe. Muito fixe. Já sabem o que é? Passam no Instagram dele. É o Gonçalo Sabrodo. E aqui é a Rita Vieira. Passam lá também no Insta. São pilotos brutais. São portugueses. Apoiem o máximo possível. São pessoas mesmo brutais. É isso. Muito fixe. Muito fixe. Vamos lá dar umas voltinhas. Ou vocês vão curtir aqui da cena. Onde é que isto vai? Isto vai ser brutal. Vocês vão curtir agora. É isso. 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 Nesse carro de Indonesia. É isso. Se mandou. O que é isso? O homem deita-se de uma maneira do caralho, se eu fizesse aquilo, sem me jantar de todos. Vocês vão conduzir a olho, supostamente. Portanto, se vocês forem levantados na moto e tiverem uma visão de cima para baixo, vocês conseguem ver o terreno. E a frente-se de um caralho. O que é isso? 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 Tchau!